Chegou o dia da gente entender como é que funciona a voz da Shakira, que timbre é esse gente, que voz é essa? A gente vai entender no vídeo de hoje, então bora lá. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu nome é Cássio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal e hoje a gente vai fazer então uma análise vocal da Shakira pela primeira vez, a gente nunca trouxe a Shakira aqui no canal, vocês estavam pedindo né, então chegou o dia, bora lá, bora, bora, bora. É um vídeo bem caseirão tá? Beleza, vai ser, talvez o áudio não esteja dos melhores, mas eu acho que é um vídeo muito legal pra gente ouvir a voz dela né. Ok, tá um som um pouquinho distorcido tá gente, esse sonzinho do violão tá distorcido, dá pra ver que eles colocaram tipo um efeito de guitarra no violão pelo visto. Beleza. Ok, tá uma ressonância alta, legal, a gente sente que a voz dela tá respondendo bem, tá vindo legal. Tá um pouquinho baixa em relação ao violão né, mas a gente vê como é algo ali gravado na hora mesmo, e eu gosto disso, eu gosto disso. Pode não ter a qualidade de um microfone, de um estúdio, mas poxa é muito legal ouvir a voz da pessoa mesmo ali, sem efeito, sem nada, é muito bom. Olha, legal, começa a subir quem tu queira, e tu vê que a voz da Shakira tem uma corzinha que deixa a voz dela abafada, ela não faz queira, ela faz queira, queira, tem algo. O que que é isso, tu sabe me dizer? Vamos ver, eu vou te falar logo mais, vamos lá. Legal, ela tá cantando numa região muito confortável, numa região que eu diria, próxima da fala, só que ela deu um ajuste pra cantar, né, então a gente vê que a voz dela tá tipo ativa, tá mais em cima, tá mais suspensa, e a gente ouve um som abafado. Que som é esse, Jesus? Que é um som muito característico da Shakira, né, que todo mundo quando vai imitar, faz o Whindersson, quando fez aquela paródia lá, que bombou, né, tem sempre isso aqui, o que que é isso? O que que é esse som? Vou te deixar fritando aí, vambora. Legal, a gente ouve aqui nasalidade, tem um brilhozinho de leve, só que a gente vê que é abafada, a voz da Shakira é abafada. Então, o que que tá rolando aqui, tá, gente? Esse som que tu está ouvindo é um som palatal, este som é um som palatal. Então, a Shakira, ela canta só com essa voz, e tu ouve esse timbre, que tem um um por trás, um abafado, que não é um espaço de oralidade necessariamente de um. Isso aqui é um espaço de oralidade, olha a diferença. Ela não faz isso, ela faz um Muito abafado. Isso aqui é um som palatal, muito interessante, né? Depois eu falo mais, vamos lá. Ok, aqui ela baixou a ressonância. Aqui é onde ela deve falar. Ela baixa a ressonância e a voz fica mais de garganta. Esse som do palato, da Shakira, ele é muito marcante, né? Mas a gente não percebe que tem outras pessoas que utilizam o som assim também. Como, por exemplo, o Pericles, ele utiliza um som um pouquinho palatal também. Outro cantor que eu curto pra caramba, que eu tava ouvindo agora há pouco, inclusive, John Mayer. John Mayer também utiliza um palato um pouquinho mais baixo, a gente ouve um som palatal nele, tá? E eles têm uma espécie de constrição na rinofaringe também. Então a gente ouve esse timbre aí que a gente tá ouvindo na Shakira. Pura, pura, que é uma coisa mais fechada, assim. Tinha essa voz aqui, que inclusive vários personagens têm também, tá? O John Mayer faz assim, ó. I'm a boy and I'm out of fun. Eles têm essa coisa também por trás. Então eles também, não é só a Shakira. A Shakira a gente lembra muito, mas tem outros que utilizam também essa ideia. Comigo é, nunca se sabe. Já digo que não é outro que sim. Som palatal, nasalidade, soprosidade. São essas algumas das características da voz da Shakira. E ela também tem uma prega vocal em alguns momentos que ela dá uma... Traz uma frouxidão na prega vocal, mais ou menos como o John faz. Que dá aquela cabelinha... Dá um escapezinho de ar e a prega vocal dá uma tremidinha, aparece a nota, dá uma tremidinha. Então ela faz isso... Percebe que tem uma coisinha? Isso é na prega vocal, tá? Então são alguns dos ajustes que a gente consegue perceber que a Shakira faz. Pra que a voz dela fique assim, dessa forma, com essa estética. Aqui ela deu uma pressurizada maior. Desse jeito que ela tá cantando é muito econômico. É uma forma de cantar assim, extremamente econômica, gente. É bizarro. Tá vendo que parece uma porta fechando? O interessante pra que tu não pressurize tanto e fique desse jeito, é que tu coloque um soprinho antes. Ao invés de fazer um... Aí tu não pressuriza. Percebe que não dá mais um... Seguinte, essa performance aqui não mostrou muito dos vocais da Shakira, né? Pra falar a verdade, ela ficou bem tranquilinha. A gente conseguiu entender como que a voz dela funciona, mas a gente ainda quer ouvir mais. Eu quero ouvir mais, não sei se vocês querem. Então é o seguinte, vocês têm sugestões da Shakira? Porque vocês mandaram o Kira e o Shakira. Tem sugestões? Manda aqui nos comentários, beleza? Vamos trazer mais dela. Beleza, vamos lá conferir os comentários de vocês. Eu adoro essa parte, vamos lá. Você precisa reagir a Rosé cantando It's For You, por favor. Vocês pedem muito a Rosé, gente. Que loucura. Ricardo mandou... Boa, Cassie. Parabéns pelo canal. Gostaria de deixar uma sugestão de análise sobre a Bey. Em Sweet Dreams Medley. DVD I'm Yours, em Las Vegas. Analisa a voz do Elvis Presley. What now, my love? Legal, hein? Pô, Elvis Presley é legal. A gente poderia fazer mesmo, hein? A Bruna mandou... Nossa, muito legal essa análise. Adorei. Traz mais Seventeen. Beleza, Bruna. Reage a Stacy. A Clara mandou. Traz mais do Tunei One. Caraca, olha só que comentário da última análise do Tunei One. A CL, que é a loira, estava doente depois da performance e foi direto para o hospital. Caraca! Que isso, mano. A Camila cantou muito bem, se movimentando, dançando, arrasou. Reage a um cover que a menininha fez da música Hurt, da Cristina Aguilera. A Nicole mandou... Quando você faz na sua vez, falando de mim, quando eu dou exemplos com a minha voz. Algumas coisas ficam bem mais claras. Você deve ser um ótimo professor. Obrigado, Nicole. A Maísa. Obrigado por essa análise perfeita. Se a Vintem nunca decepciona. A Jéssica mandou... Gente, para ser sincera, quando eu comecei a ouvir BTS, uns três anos atrás, eu amava a voz do Jim. Mas hoje em dia eu não curto muito. Minha opinião, sem revolta. Sunflower comentou... Meu Deus, amei o seu react. 100% levando para o profissional. Vou acompanhar você. Seja bem-vinda. Vocês estavam me elogiando muito aqui hoje nos comentários. O que aconteceu? Vocês estão querendo alguma coisa. Beleza, gente. Chegamos ao fim de mais uma análise. Se tu curtiu essa análise, não te esquece. Deixa um like no vídeo para apoiar o conteúdo. Não te esquece também de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas análises. Agora em junho, a gente vai fazer um intensivão de canto aqui. Então se tu curte aprender a cantar, a gente vai ter aula quase que todo dia, a partir da segunda metade do mês, tá? Então fica por aqui para acompanhar. Não te esquece de me seguir pelo Instagram também. Se tu quer aprender mais sobre técnica vocal, lá eu posto muito conteúdo. Os conteúdos de lá complementam os conteúdos daqui, tá bom? Então me segue por lá. Se tu não entendeu muito bem algumas coisas que eu falei aqui na análise, me segue por lá que eu te explico tudo o que tem para explicar, beleza? Então tá avisado. Por ora, nossa análise fica por aqui. Te espero para a nossa próxima e até mais.